Eu sei Meu coração quer te amar Vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Tu vives dentro de mim Tu sabes eu sou assim Meu coração só viva pra me apaixonar Só viva pra me apaixonar Eu sei Um dia vou te abraçar Eu sei Só contigo sei sentir Eu sei Que os teus lábios vou beijar Eu sei Contigo vou me beber E cada vez te quero mais Eu quero ir por onde vais E viver este amor por ti E cada vez te quero mais Os nossos sonhos são iguais E viver este amor não consigo parar Meu coração quer te amar Vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Tu vives dentro de mim Tu sabes eu sou assim Meu coração só viva pra me apaixonar Meu coração quer te amar Vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Tu vives dentro de mim Tu sabes eu sou assim Meu coração só viva pra me apaixonar E cada vez te quero mais Eu quero ir por onde vais E viver este amor por ti E cada vez te quero mais Os nossos sonhos são iguais E viver este amor não consigo parar Meu coração quer te amar Vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Meu coração só viva pra me apaixonar Meu coração só viva pra me apaixonar Meu coração quer te amar Vivo por ti a chamar Meu coração já não sabe mentir Tu vives dentro de mim Tu sabes eu sou assim Meu coração só viva pra me apaixonar Tu sabes eu sou assim Meu coração só viva pra me apaixonar Meu coração só viva pra me apaixonar E eu sou assim Meu coração já não sabe mentir Eu sou assim Meu coração já não sabe mentir